Norris Polyposition para Sprint, Hamilton é o segundo, Alonso o terceiro, afinal o que aconteceu com as Red Bulls? Tivemos também volta reestabelecida do Norris, vamos conversar sobre isso? E tem também atualizações, várias outras coisas, vamos conversar agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a Sprint, lembrando que tem camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos na paddock BR com o cupom Ressaca F1, você tem desconto e frete grátis e tem também jogos na Instant Gaming para você com os melhores preços, os links estão na descrição. Quero começar falando das atualizações de cada equipe, a Mercedes tem uma atualização no Halo, uma atualização considerada de performance, então temos sim essa modificação para eles, enquanto na Alpine tem aquela atualização de assoalho que eu falei para vocês em vídeo recente. São três atualizações listadas, mas todas são assoalho, ou seja, uma mudança grande no assoalho somente no carro do Ocon. Já a Williams tem uma atualização também ali na parte do Halo, a Visa Cash App tem uma atualização no apoio da cabeça, ali no descanso de cabeça, também visando performance, e a Haas é a equipe que trouxe mais atualizações, também citamos em vídeo recentemente, atualizações no assoalho, na tampa do motor, nos espelhos e também nos dutos traseiros. Bastante coisa na Haas que agora é uma equipe que consegue levar atualização para o carro ao longo da temporada e não somente no finalzinho da temporada como acontecia antigamente, é legal ver isso, fico feliz de ver que a equipe está conseguindo ter dinheiro, recursos e planejamento para estar alcançando tal feito. Agora vamos passar rapidamente pelos setores mais rápidos do treino livre, ok? Aqui não é do Qualy ainda, até porque o Qualy nós tivemos uma certa bagunça com a chuva, mas você vê que o Norris foi o mais rápido do primeiro setor, seguido do Piastre, interessante ver isso aí no carro da McLaren, você tem o setor 2 sendo o mais rápido pelo Stroll e o setor 3 pelas Red Bulls ali, Pérez e Verstappen. É claro que aqui nós não sabemos necessariamente o programa de cada um e por ter sido uma única sessão, as equipes fizeram coisas completamente diferentes. Foi uma sessão de 60 minutos e eles não vão ter testes mais, porque foi o Qualy agora para o Sprint, depois terá a Sprint e posteriormente o Qualy para o domingo, então você não vai ter um treino livre 2 para eles poderem se acostumar com o carro. E em termos de dados é basicamente o que nós temos, porque não tem muita coisa ainda palpável para a gente conversar. E aí entram algumas perguntas, então, você vendo o grid aí na sua tela, você vê que nas três primeiras posições não tivemos Red Bull. O que acontece? Os pilotos estavam reclamando muito antes das sessões de pista que na China fizeram meio que uma gambiarra lá, conforme na transmissão foi falado, betume, não sei o quê, ao invés de recapear a pista, teve parte que foi recapeada, daquela coisa toda, ou seja, eles modificaram algumas coisas da pista, meio que pintaram em outras, passaram ali um selante, e aí estava aquela dúvida, como é que vai ficar a pista? E se chover vai ficar mais sabão do que, por exemplo, a Turquia? Como é que vai ficar essa pista? E bom, os pilotos falaram que não estava tão ruim assim, apesar de realmente não ter tanta gripe, tanta aderência como de costume. E isso gerou uma série de situações, você via que os tempos iam melhorando gradativamente e você também via que quando começou a chover as coisas mudaram de figura. As McLarens passaram a voar, principalmente o Norris, o piastre até ficou bem para trás, e as Red Bulls começaram a cometer muitos erros. Então, com a chuva, a Red Bull não se sentiu tão confortável, tanto é que teve várias voltas deletadas. E aí o gridificou essa bagunça para a sprint, o que é legal, claro. Você tem uma McLaren, uma Mercedes e uma Aston Martin no top 3, ou seja, nenhuma das duas primeiras equipes, Red Bull e Ferrari, estão entre os melhores. E você tem, por exemplo, as duas kicks ali, as duas salbers, entre os dez primeiros também, o que foi bem legal para o Joe, né? A torcida aplaudindo ele, foi legal de ver. E você tem até o Ricardo na frente do Tsunoda, o que é raro, o Gasly na frente do Ocon também tem sido raro nessa temporada. Então, ficou um grid bem embolado, eu vou torcer para que chova no quali, para a corrida principal também, e na sprint, né? Porque na chuva nós vimos que a performance mudou, e isso é bem legal. Então, a grande polêmica aqui está sendo por que a volta do Norris foi reestabelecida. E aí a explicação, na verdade, é bem simples. Na volta em que ele estava concluindo que ele ia abrir a volta da pole, ele saiu com as quatro rodas, você vê claramente que ele sai da pista, e com isso, teoricamente, a volta dele tem que ser deletada. Só que, além daquela volta ser deletada, ele também teve a posterior, ou seja, aquela que ele fez a pole deletada. Só que nas notas do diretor de prova, não tem nada falando que esse seria o procedimento. Você já deve ter visto isso, por exemplo, em jogos de corrida. Quando você vai abrir uma volta e no último setor você escapa muito da pista, ele entende que você ganhou tempo na abertura da volta, e aí, com isso, deletam a sua volta que foi aberta. Não existe nada disso no regulamento ou nas notas do diretor da Fórmula 1 na vida real. E por isso, você tem esse problema. Você tem essa situação em que o Norris teve a volta reestabelecida, até porque foi comprovado que ele não ganhou tempo por conta da Britta. Ele perdeu tempo. A McLaren estima em 3 décimos a perda de tempo do Lando Norris, ou seja, ele faria uma volta mais absurda ainda. Curiosidade, por mais que esse não seja um qualifying oficial, ele não vai entrar para as estatísticas, essa foi a maior diferença do pole para o segundo colocado na era híbrida. Então foi uma voltaça do Lando Norris e poderia ter sido cerca de 3 décimos mais rápida se não fosse a Britta ali, ou a gente pode dizer o erro do Norris naquela saída da última curva. Então foi uma voltaça. Não tem como negar isso, uma volta belíssima com um carro que está falando que não vai vir bem para esse grande prêmio da China. Então a expectativa é que a McLaren não ande tão bem assim na pista da China. Agora é claro, se não chover na sprint, o Verstappen vai costurar todo mundo. Isso é óbvio, claro e evidente. O Verstappen vai simplesmente passar todo mundo e vai deixar. Não tem muito o que dizer sobre isso. Dificilmente Norris, Hamilton ou Alonso vão conseguir se segurar ao ímpeto ali do Verstappen. Mas a expectativa, a torcida fica para que tenha chuva, que eu falei para vocês no vídeo aqui recentemente que tinha previsão para sexta-feira, choveu, e tem a previsão de chuva para o sábado, que é até um pouquinho maior do que a sexta-feira. Agora tem que ver o horário. Vai ser durante as sessões de sprint e qualifying? Vai ser entre as sessões? Ou seja, vai dar aquela lavada na pista? Vai ser só em uma das sessões? Não sabemos. Vamos ter que esperar para ver, porque é isso o que vai dar o tempero para essa pista da China, pelo visto. No mais, não temos grandes relatórios de ritmo de corrida, não temos grandes dados sobre o que foi feito. Está tudo um tiro no escuro ainda. Nós vamos ter que esperar o domingo para ver quem estará melhor na pista, na corrida. E quero aproveitar a oportunidade para falar que na nossa Liga de Membros, que é a liga que dá o direito a disputar a miniatura, no primeiro ciclo quem levou o prêmio foi o Matheus Mendes do Nascimento. Em segundo ficou o Matheus Barbosa, por pouco aí. Mas o Matheus Mendes do Nascimento, da MDN Racing, vai levar a miniatura para casa, então, desse primeiro ciclo. O segundo ciclo se inicia com esse grande prêmio da China, são as próximas quatro corridas do segundo ciclo. Então parabéns ao Matheus, vou estar entrando em contato. Viu, Matheus? Se você, por um acaso, não estiver no Discord, me mande um e-mail, beleza? Lá no ressacf1.com, para a gente estar resolvendo aí os detalhes, os trâmites. E se você não conhece o nosso clube de membros, você acompanha as sessões comigo lá no Discord, tem essa disputa pela miniatura e tem também o sorteio de uma camiseta da Paddock BR, que inclusive eu vou anunciar o vencedor muito em breve. É isso, quero saber a sua opinião sobre esse qualifying, sobre o que aconteceu na Fórmula 1 nesta sexta-feira. Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos nossos parceiros aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!